Nasashop, você sabe, há 20 anos no mercado, trabalhando com informática, aqui você encontra mais de 2 mil itens diferentes, que às vezes são os reis da coca da preta, eles não falam, mas eu falo, tá? E o Machado tem uma super novidade essa semana, lançamento que você vai encontrar aqui na Nasashop. Começamos por onde, Machado? Felicidade de passar aqui. Luiz, nós estamos com essa máquina, uma máquina importada. Tá. Ela vem com esse design magnífico, é um lançamento... Diferente, não é? Diferente. É, ela está sendo vendida, não com esse criativo lá, mas um outro kit muito show, por apenas 1.999, é um DX266, um charge de 420, um drive, teclado, mouse, 4 de RAM. Esta máquina tem 3 anos de garantia. 1.999? Com o kit multimídio. Com o kit multimídio, detalhe, ele facilita o pagamento, você pode pagar 1 mais 5 de 418. Nesse caso, sim. Né? Dá pra fazer, certo? Aqui, vamos lá. Essa é a mesma máquina, também é uma máquina com todos os componentes, com ISO 9000, ela é importada, todos os componentes, está sendo vendida por 1.697 ou em 3... Aliás, 1 mais 5 de 344. De 344. Exatamente. De 344. Então, você está vendo, olha, que além de lançamentos, a loja toda você facilita o pagamento. Sim, nós estamos com uma promoção, a partir de hoje, onde se você é um profissional liberal com registro na prefeitura, você tem condições de fazer aqui em até 24 parcelas pelo sistema leasing. Eu arranjo o leasing pra você, isso é importante. Tá. Você também é uma pessoa jurídica, nós lhe damos esse leasing. Ou seja, você não precisa correr atrás do seu banco. Além do que, você pode fazer também em até 6 parcelas, ok? Portanto, você tem várias opções, certo? Venha conferir ao vivo e a cores. Domingo, aberta a sua loja de Moema, tá? A Nasa Shop, ela tem na rua Lorde Coca, no 775 Ipiranga, fone 914-2266 e aberta no domingo, rua Turim, 995 Moema, fone 240-8266. Informática, Nasa Shop.